Estamos no ar, gente. Estamos no ar. Estamos no ar. Tá ok. Boa noite a todas e todos, novamente. Vamos dar continuidade ao nosso seminário nacional, então, de José Guilherme Merchior. Agora teremos a mesa 1, que vai debater a teoria da cultura em Merchior. Nós vamos ter a presença do Eduardo Maia, da Universidade Federal de Pernambuco, Cláudio Ribeiro, da Universidade Federal de Goiás, e do Adriano Durumon, da Universidade Federal de Pernambuco, Bom, boa tarde a todo mundo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores do evento, esse convite me deixa muito feliz para lá voltar a Merchior, depois de algum tempo, e particularmente na figura de Caio Felipe, que é um dos organizadores, já é um amigo de longa data, e a quem eu recorro sempre quando quero saber alguma coisa de Merchior, porque camarada sabe tudo. E queria também cumprimentar o Ronaldo, o mediador de hoje, e meus colegas Cláudio Ribeiro e Adriano Lima. Bom, vou tentar me ater aqui ao tempo, então, eu vou tratar de trazer alguns apontamentos em torno da concepção de humanismo crítico em José Guilherme Merchior, durante um período determinado da sua vida. Não me daria tempo de fazer um recorrido geral sobre o tema, mas eu vou focalizar num ponto, num determinado aspecto, vai ser minha estratégia, e num determinado período também. Bom, o ponto de partida para essa apresentação, em que eu pretendo de maneira, de nenhuma maneira exaustiva, tratar de uma questão um tanto difícil, depois eu explico por que, dentro do pensamento de Merchior, esse ponto de partida foi, em primeiro lugar, uma hipótese que me ocorreu há bastante tempo, a partir da leitura de A Estética de Lévi-Strauss, e que cheguei a mencionar, mas não cheguei a desenvolver apropriadamente no pós-fácil que escrevi na edição mais recente da obra, que saiu pelas realizações em 2013. Em segundo lugar, o que me provocou também foi um texto muito instigante, escrito por Caio Felipe, que certamente é um dos grandes especialistas hoje no pensamento de Merchior, e nesse texto, que ele chamou de Humanismo Inclusivo, de José Guilherme Merchior, e eu tive o prazer de editar esse texto para uma revista, para a revista Estudos Universitários, aqui da UFPE, o Caio realizou um estudo muito detalhado, na obra, na totalidade da obra de Merchior, da relação, uma relação não isenta de contradições e ambiguidades muito interessantes, dessa relação de Merchior com a tradição intelectual humanista, uma coisa bastante vasta e complexa. E ele aponta no estudo dele, nesse ensaio, que também está presente, essas ideias estão presentes na tese dele, como fulcral na visão de Humanismo do ensaísta, a concepção mais ética do que epistemológica de um humanismo, de um resgate de um ideal perfectivo de cultura e de ser humano. Esse seria o que teria perpassado a obra toda de Merchior, que teria se mantido constante ser esse ideal. Bom, antes de prosseguir, eu queria deixar uma divertência, que se relaciona àquela dificuldade que eu comentei no começo, para lidar com esse tema, uma dificuldade dupla. Em primeiro lugar, a polissemia do termo, do conceito de humanismo e de seus usos na história. Isso já é algo que complica um pouco a aproximação a esse assunto. Então, eu vou dar um foco específico. E a outra dificuldade é a própria diversidade de aplicações que o próprio Merchior, de alguma maneira até, algumas vezes, problemática, de que maneira ele se usa de termos como humanismo, humanidades, estudos humanísticos, intelectuais humanistas, enfim, isso tem uma variação na obra dele e em determinadas perspectivas que ele está defendendo, que também complica um pouco a abordagem. Bom, mas eu não terei tempo aqui para fazer essas matizações todas. Então, eu vou direto a um ponto, a partir de uma proposta que eu tirei desses dois pontos de partida que eu mencionei. Bom, segundo o Caio Felipe, e aí eu cito, ele diz, é possível detectar uma cosmovisão que permanece ao longo de toda a obra do Merchior. Refiro-me a seu humanismo, isto é, sua aspiração por um ideal formativo que cultive plenamente as potencialidades morais, intelectuais e estéticas do ser humano. Bom, o fato de Caio já ter feito essa, muito competente, de forma muito competente, esse recenseamento do tema na obra do Merchior, muito detalhado, me permite que eu concentre aqui no tópico particular levantado pelo próprio Caio. Caio diz o seguinte, já é uma conclusão, uma das conclusões do ensaio dele. Ao longo de toda a produção intelectual de José Guilherme Merchior, diz Caio, foi possível detectar uma perspectiva humanista mais do ponto de vista axiológico, isto é, enquanto uma concepção normativa e pedagógica, do que cognitivo, pois o autor se torna cada vez mais transigente ao ideal de conhecimento objetivo da ciência moderna. Prevalece em sua obra, portanto, uma inspiração formativa. Sua visão de mundo se mantém norteada por um ideal de cultura como autoaperfeiçoamento. Isso foi um gatilho para mim, para essas reflexões. Bom, essa conclusão de Caio é muito provocativa e nada trivial, porque supõe uma transformação importante na trajetória de Merchior. Eu pergunto, é possível dizer, que Merchior, em sua última fase intelectual, teria abandonado completamente uma concepção de conhecimento e de razão que fora tão fundamental em sua atividade como ensaísta e crítico de literatura nos seus começos. Enfim, o Merchior da década de 80, que se auto-intitula neoiluminista, que é o ferrenho crítico das diversas formas de racionalismo nas humanidades, ele deixa, é uma pergunta que eu me coloco aqui como central, apesar de eu não poder respondê-la ainda, ele deixa de endossar o potencial cognitivo do humanismo. Bom, mas vamos começar pelo início, pelas obras da, digamos, primeira fase intelectual do ensaísta. Eu sei que João César, hoje, que é alguém que eu também admiro muito, que foi fundamental para essa minha aproximação com Merchior, ele problematizou essa divisão, mas é muito interessante pensar algumas consequências dela, né? Então, é isso. Eu vou tentar compreender melhor o que seria essa perspectiva humanista do ponto de vista cognitivo mencionado lá por Caio. Bom, no pós-fácil a nova edição de Estética de Levi-Strauss, eu apresentei, entre outras coisas, uma hipótese sobre a dimensão epistemológica da noção de humanismo crítico que Merchior menciona ali. A ideia é muito instigante, a ponto de surpreender inclusive o próprio Levi-Strauss e merece ser rapidamente apresentada aqui. Eu poderia resumir de uma maneira simples. É central, né? Nessa obra, na Estética de Levi-Strauss, a concepção de que a arte deve ser compreendida como uma forma peculiar e cognitivamente legítima de manifestação do conhecimento humano sobre o real, sobre a realidade. Mas vejam, essa mesma concepção de caráter profundamente humanista, diga-se, está presente sob diferentes roupagens em diversos outros trabalhos de José Guilherme. Basta ver como se considera, por exemplo, a relação entre literatura e realidade em obras como Razão do Poema, Arte e Sociedade, em Marcuse, Adorno e Benjamin, Astúcia da Mimes e Saudades do Carnaval, Formalismo e Tradição Moderna, fundamentalmente essas obras, até 74, mais ou menos. Trata-se, como se vê, da fase em que preponderava na produção intelectual de Merckxon os ensaios de crítica literária, seu interesse por questões da filosofia, da estética, da relação de estética e sociedade e o seu combate ao formalismo. É fundamental tentar compreender nesse período o sentido largo e flexível que a ideia de razão toma em seu pensamento. Creio que o mesmo não acontece, ou pelo menos não da mesma forma, nas obras de sua última década, sua última fase, digamos. Evidentemente, não pretendo sugerir aqui que sua defesa da razão seja inaugurada só tardiamente, mas é preciso matizar bem o que se entende por racionalidade em cada caso. Leamos, por exemplo, a advertência com que ele abre o seu primeiro livro de crítica, A Razão do Poema. Ele diz o seguinte, doa quem doer, permaneça um racionalista. Embora firmemente convencido de que o único racionalismo consequente é o que se propõe não a violentar o mundo em nome de seus esquemas, mas a apreender em seus conceitos sem nunca render-se ao ininteligível, sem jamais declarar o inefável, a essência de toda a realidade, ainda a mais esquiva, mais obscura e mais contraditória. Para esse Merckill jovem, dessa primeira obra, a racionalidade se identifica com uma capacidade ampla, uma ampla capacidade humana de tornar compreensível o que em si, ou seja, fora da perspectiva humana, é caótico, é ininteligível. Assim, racionalidade e inteligibilidade são coisas muito próximas. Talvez até se confundam em algum momento. E, portanto, não há nessa fase uma preconização de uma razão aos moldes de um racionalismo mais estrito, mais objetivista, para usar um termo que ele vai usar depois. No mesmo livro, num breve artigo chamado Entre Real e Irreal, ele diz o seguinte, entre a estética e a vida há uma distância, mas não uma separação. Aparece também nessa obra de juventude uma menção a um tipo de razão poética. O termo é dele. Uma expressão de curiosas ressonâncias zambranianas. Maria Zambrano falava, foi o mote da filosofia de Maria Zambrano, era a ideia de uma razão poética. Então, é curioso que um pensador como Merquior utilize um termo como esse. E essa razão poética se configuraria no reconhecimento de uma espécie de racionalidade intrínseca à lírica. No outro texto, chamado Crítica, Razão e Lírica, essa questão fica mais clara ainda. E aí eu cito, a razão poética integrada por elementos emotivos e sensíveis não é exatamente a mesma razão conhecida como lógica, abstrata e puramente conceitual, mas é razão. Não se confunde com o sentimento isolado, o sentimental. O sentimental é o que resta da difusão da emoção. É precisamente a emoção não superada, a presença exagerada da fantasia. Prejudica a comunicação poética até o ponto em que o poema se torna objeto ininteligível. A razão existe na poesia e regula tanto o sentimento quanto a fantasia, que no verdadeiro poema não lhe são de nenhum modo opostos. No ensaio Natureza da Lírica, publicado em Astúcia da Mímese, disse que, cito, poesia é o tipo de mensagem linguística em que o significante é tão visível quanto o significado, isto é, em que a carne das palavras é tão importante quanto o seu sentido. É possível a gente cotejar essa formulação, por exemplo, com uma interessante caracterização de certa tradição do pensamento hispânico, latino, mediterrâneo, feita por Ortega Gasset nas Meditações del Quixote. O ensaísta espanhol observava que grandes humanistas como Graciano ou Luiz Vives eram atentos à concretude da experiência sensível e desenvolveram uma visão de conhecimento e uma forma de especulação filosófica diferente do rigorismo lógico-conceitual e do olhar abstratizante da filosofia racionalista tradicional. Esses humanistas, dizia Ortega, eram capazes de apalpar com a pupila a pele das coisas, apalpar com a pupila a pele das coisas. A síntese entre conhecimento conceitual, por um lado, e colaboração da percepção sensível dos dados imediatos será o caminho justamente para a formulação posteriormente do raciovitalismo orteguiano, algo que inclusive vai ser um pouco mal compreendido por Merquio quando ele classifica o vitalismo orteguiano de irracional ou irracionalista. Bom, retomando aqui a linha de raciocínio, o argumento central de astúcia da Mimesis é que em arte é necessário afastar-se do mundo do real para dele dizer alguma coisa a mais. Abro aspas, por uma espécie de astúcia da Mimesis a representação do singular logra significação universal. Então, essa parcial autonomia em relação à realidade na verdade seria um tipo de estratégia do artista para redimensionar nossa relação com esse mesmo real ampliando o mundo em novas possibilidades de entendimento e sensibilidade. Bom, mas voltemos ao ensaio sobre Levi-Strauss porque é ali onde eu acredito que se encontra melhor desenvolvido e explicitado o tema. Ao contrário de uma ideia muito difundida naquele momento, principalmente no âmbito da teoria da literatura, Merkel defende que a obra de arte não é para a estética estrutural, pelo menos não no pensamento de Levi-Strauss, um objeto que deve ser considerado de maneira completamente isolada. Cito, a obra nos esclarece sobre o mundo, mesmo se este saber não é assimilável ao conhecimento científico. a arte não é cega a respeito da realidade. Na experiência estética, criativa ou receptiva, realiza-se uma complexa interação de funções intelectuais e anímicas que devem ser entendidas como uma forma de conhecimento e apreensão do real. Diferentemente da visão racionalista moderna, herdeira direta do idealismo platônico-cartesiano, na lógica sensível sustentada por Levi-Strauss, não haveria dicotomia entre intelecto e percepção estética e, portanto, não faria sentido dissociar completamente o pensamento conceitual da experiência estética. Merckiol propõe uma espécie de mediação dialética entre o mundo das emoções e o nível do conhecimento intelectual. Cito novamente, persuasão passional elevada à dignidade de razão iluminante entre o sentimento e o intelecto à colaboração e não simples oposição. A gente pode lembrar que Diltai, que numa fase posterior, inclusive, vai ser colocado por um Merckiol mais rigoroso em relação ao sentido de irracionalidade no time dos precursores do irracionalismo contemporâneo, mas é o mesmo Diltai que propôs algo muito semelhante, uma diferenciação cognitiva entre a mera explicação, baseada na definição conceitual racional, e a verdadeira compreensão de uma realidade determinada, diz Diltai. Explicamos mediante meros processos intelectuais, mas compreendemos mediante a cooperação de todas as faculdades anímicas na apreensão. Na visão hermenêutica e vitalista de Diltai, a vestandnis, a compreensão, se realiza como uma forma particular e complexa de conhecimento e experiência, em que não são exclusivos os processos intelectuais de tipo lógico-racional, pois cooperariam no ato compreensivo todas as nossas faculdades sensíveis e energias psíquicas. O Merquior de 75 parece não se opor a isso. Bom, defendendo a oposição, defendendo a posição de orientação nitidamente humanista de que as ciências humanas devem buscar uma superação da visão cartesiana de ciência e alcançar uma compreensão menos restrita da realidade, Merquior propõe, cito, um outro gênero de lógica que permita uma concepção mais larga de razão humana. Para Merquior, a forma puramente intelectual do conhecer é analítica, deriva da metonímia. A forma estética do conhecer é sintética e se confunde com a metáfora. A partir dessa distinção é que o ensaísta brasileiro propõe uma síntese e se aventura a potencializar o alcance das ideias do seu professor, do Claude Lévi-Strauss. O crítico, enfim, teve a cuidado de intuir e indicar no momento de maior influência das ideias estruturalistas e em diálogo com um dos maiores representantes, do estruturalismo, alternativas para a superação dos próprios limites do método estrutural, numa época em que qualquer forma de manifestação da tradição intelectual humanista era atacada por todos os lados. Merquior sugeriu nessa plena febre anti-humanista que o caminho para uma nova compreensão do pensamento científico e para o reconhecimento do valor cognitivo da arte passava justamente pela reabilitação do humanismo, desde que afastado de sua vertente idealista e metafísica. Cito, as observações de Lévi-Strauss em seu conjunto parecem ilustrar uma concepção muito mais dialética da arte e de suas relações com a cultura. Temos o direito de nos perguntar se este equilíbrio não é, em parte, o resultado deste humanismo crítico, é o termo usado por Merquior, por intermédio do qual o olhar estruturalista, recusando-se obstinadamente as ilusões metafísicas do humanismo clássico, se reforça em abrir para a cultura uma nova perspectiva sobre si mesma, menos esmagada pela desproporção entre a hipertrofia do fazer e a atrofia da sabedoria e da sensibilidade, pressa o citação. Ou seja, Merquior soube entrever, enfim, na teoria estética e no ideal de conhecimento que se depreende do pensamento de Lévi-Strauss, a possibilidade de superação do conhecimento fechado de ciência do próprio estruturalismo e a indicação de um caminho alternativo que ele chamou de humanismo crítico para as ciências humanas. Isso me parece muito significativo. É importante ainda, antes de a gente se perguntar a respeito de uma fase posterior da trajetória intelectual do Merquior, registrar que a vigência e a atualidade da tradição humanista, tanto para a filosofia como para o pensamento literário contemporâneo, hoje, tem como um dos pontos de maior repercussão teórica justamente o caminho apontado por Merquior em seu livro de 1975, ou seja, o reconhecimento da metáfora como um meio autêntico de intelecção, um instrumento mental indispensável para que o homem possa pensar-se e pensar a linguagem em sua circunstancialidade, em sua contingência histórica. O duplo papel estético e cognitivo do procedimento metafórico tem sido, como se sabe, muito investigado na filosofia contemporânea e aparecem diversos autores de diferentes tradições intelectuais. Bom, o que essa minha abordagem aqui deixa em aberto, estou chegando ao final, diz respeito a um segundo período, um período posterior do pensamento da trajetória dele que é muito significativa, porque ele mesmo diz num depoimento famoso, cito, meu trajeto ideológico foi passavelmente errático até desaguar nos anos 80 na prosa quarentona de um liberal neo-iluminista. Meu quadro de valores mudou muito, especialmente no que se refere à atitude frente às premissas estéticas e culturais do modernismo europeu, berço da doxa humanística do nosso tempo. Bom, não terei tempo de esmiuçar aqui, mas eu proponho algumas reflexões. Nesse período, a partir das influências fundamentais, a meu ver, de Popper e Gellner, Merkel de fato parece redimensionar e a tornar menos elástica, talvez, a concepção de racionalidade endossada por ele anteriormente. E aí eu me pergunto, e de fato não tenho uma resposta fechada para isso, será que isso pressupõe o necessário e completo abandono do potencial cognitivo vinculado ao humanismo crítico? Em outros termos, o neo-iluminista, racionalista e liberal só pode ser compatível com os elementos axiológicos do humanismo, mas não com uma visão de conhecimento? Essa me parece uma questão em aberto. Há posições sustentadas por ele que parecem mostrar, pelo menos nos primeiros anos da década de 80, uma certa ambiguidade nesse sentido. Por exemplo, em As Ideias e as Formas, que é um livro de 81, no ensaio homônimo, ainda parece, me parece possível distinguir, né, e falar de uma perspectiva que resguarda um ideal crítico humanista também no sentido cognitivo. A defesa de uma crítica atenta à essencial interpenetração, é o termo que ele usa, entre aspectos formais e ideais, aponta para uma resistência do elemento cognitivo humanista, ainda que de maneira menos enfática do que antes. Segundo ele, e aí eu cito, o pensamento crítico que anima estas páginas não busca apenas analisar ideias e formas, procura surpreender as ideias sobre as formas e também captar a forma das ideias. Por isso, não se contenta com uma abordagem puramente aditiva do estético e do ideológico, pretende descrever e julgar o seu complexo acasalamento. Bom, e aqui eu termino a última observação. Já em textos posteriores, como na última parte, por exemplo, de Natureza do Processo, do livro, que é um capítulo chamado Humanismos, e mais particularmente em dois ensaios que nunca foram publicados em português, que é o Logon City Ocidental, que saiu numa revista mexicana, e Em Busca da Cultura Moderna, que só saiu em inglês, a cruzada contra essas formas de irracionalismo que ele estava vendo na cultura se torna muito mais radical, a meu ver. E uma parte grande dos humanistas contemporâneos recebe um ataque duro de Merquior, e que eu acho que merece ser avaliado em cada caso. Por exemplo, ele coloca no balaio do irracionalismo tanto um David A como um Gadamer, cada um por seus motivos. Enfim, eu acho que merece ser examinada essa questão, um bom tema para a gente debater. Vico é colocado também como precursor disso, do irracionalismo, o próprio Diltay, já citado aqui. Bom, mas eu não tenho tempo aqui. O que eu me pergunto é, ao se insurgir contra um determinado estado de coisas, eu acho que essa insurgência é justa, a de Merquior, contra os irracionalismos que ele via. É curioso que alguns anos depois dessa fase de Merquior, tem acontecido o famoso caso Sokal, é uma coisa muito interessante de se pensar. Mas eu acho que ao mesmo tempo que ele acaba fazendo algumas generalizações que merecem matizações nossas hoje, sabe? Até para fazer justiça a todo o ideal da crítica humanista cognitiva que fez parte de grande período do seu pensamento. É isso, eu termino aqui. muito obrigado Eduardo Maia pela belíssima exposição sobre a estética do José Guilherme Merquior a partir do comentário dele sobre o Lévi-Strauss. Passo a palavra agora para o Cláudio Ribeiro. Cláudio, você tem 20 minutos, aí quando tiver faltando 5 eu aviso no chat, ok? Ok, obrigado. Bom, muito boa noite a todos, boa noite ao Eduardo, ao Adriano, ao Ronaldo e a todo mundo que estiver acompanhando a transmissão. Afim de não infringir o tempo estimado de 20 minutos, eu passo agora a ler o texto que eu preparei para a palestra. Então, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer aos organizadores, na pessoa do Caio, o convite que me foi feito de participar deste evento que celebra os 80 anos de José Guilherme Merquior. É realmente uma honra e espero com essa palestra contribuir de alguma forma para o debate em torno de sua obra, cuja importância é indiscutivelmente imensa, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Meu objetivo hoje, aqui com vocês, é expor uma hipótese que desenvolvi em 2019 no pós-fácil que escrevi para a segunda edição do livro O Argumento Liberal. A convite do professor João César de Castro Rocha que coordena a coleção da editora E-Realizações que vem reeditando as obras de Merquior desde 2012. Pois bem, na última parte do pós-fácil para o Argumento Liberal eu procurei fazer uma leitura cerrada de um dos textos reunidos no volume, a saber, o texto da conferência intitulada Linhas do Ensaísmo de Interpretação Nacional na América Latina apresentada por Merquior no Seminário de Tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco em novembro de 1981. É no texto dessa conferência que aparece ao que tu indica pela primeira vez uma palavra que não é muito recorrente nos textos de Merquior, mas que é central para a compreensão do que o crítico entendia como o outro ocidente, isto é, a América Latina, posto que essa mesma palavra aparece no último e belíssimo parágrafo do ensaio El Otro Ocidente Um Poco de Filosofia de la Historia desde Latinoamérica publicado no décimo terceiro número da revista bimensal mexicana Quadernos Americanos de janeiro e fevereiro de 1989. Refiro-me à palavra modulação. Merquior entendia a América Latina como uma modulação do ocidente europeu. Mas antes de abordarmos mais detidamente a tese do ensaio de 1989, vejamos de que modo o emprego desta palavra aparece oito anos antes no seminário de tropicologia. Ora, na conferência de 1981 na Fundação Joaquim Nabucco, Merquior emprega a palavra modulação no momento em que empreende uma crítica severa a uma série de autores latino-americanos, entre eles um amigo, o poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz. Paz, segundo Merquior, partilharia com o argentino Ezequiel Martínez Estrada, autor de Radiografia de la Pampa, de 1933, a ideia de que a conquista da América seria, abro aspas, algo como um trauma, um estupro, violência de uma pristina pureza. Em ambos, tanto em Martínez Estrada quanto em Paz, diz Merquior, há uma recusa da história, um catastrofismo tão retrospectivo, tanto retrospectivo quanto prospectivo, fecha o aspas. Merquior, então, pergunta-se se essas tendências de diagnósticos traumáticos não seriam avaliações profundamente inobjetivas da aventura histórica de nossos povos. Isto é, não seriam interpretações demasiadamente unilaterais da situação latino-americana? Grosso modo, não estariam tais interpretações flertando muito de perto com o irracionalismo? Essas perguntas se tornam mais agudas no texto da conferência até que passam ao confronto direto. Abro aspas novamente. Permitiremos, dizia o crítico, que o conceito de América Latina seja ditado por semelhante ressentimento histórico? Daremos razão ao Martínez Estradiano, Héctor Morena, autor de El Pecado Original de América de 1958, definindo nossa cultura pelo seu pretensamente entranhado vácuo existencial? Buscaremos nossa americanicidade numa náusea coletiva, na vertigem de um nada íntimo, em que o que ainda era para o antissarmentismo do nitiano Martínez Estrada, a força vital da barbárie, se transforma numa arte pela arte do ninoísmo histórico, negativismo completo a pretexto da autenticidade? Ou preferimos retomar, a meio século de distância, a sóbria lucidez do venezuelano Mariano Piconzalas, autor de Hispano-América, Posiciono Crítica, de 1931, que tinha o bom gosto de ser anti-arealista sem ser eurofobo, e não se envergonhava de conceber a América Latina como uma modalidade do Ocidente? Fecho aspas. Merchior ressalta a expressão de Piconzalas uma modalidade do Ocidente, mas a resposta a tais perguntas Merchior afirma ter sido dada pelo coetâneo de Piconzalas no Brasil, Gilberto Freire, que, no âmbito luso-americano, teria rompido de vez, segundo o crítico, com aquele nacional pessimismo que ainda vincava o retrato do Brasil de Paulo Prado. se Piconzalas acertara ao sublinhar em nós uma modalidade do Ocidente, Merchior, no entanto, acreditava, abro aspas, que a lição gilbertiana nos permite ir um pouco além e falar da nossa América Morena como uma modulação do Ocidente. A ideia é, a um só tempo, mais musical e mais plástica, mais apta a sugerir a dinâmica da nossa modalidade cultural. E me faz recordar, diz Merchior, meu primeiro mestre em ciência social, Levi Strauss, o Levi Strauss de raça e história, para quem a criatividade cultural está na razão direta da intensidade dos contatos entre diferentes culturas. Fecho aspas. Naturalmente, o conceito de modulação não foi cunhado por Freire. A lição do mestre de apipulcos, diz Merchior, é que permite ir um pouco além da modalidade de que falava Picon Salas. Ora, aqui arrisco minha hipótese. Merchior, eu afirmo, se valeu de um conceito que seu mestre de Londres, Ernest Gellner, estava elaborando nessa mesma época, isto é, nos anos 80, o conceito de modular man, o homem modular, e por extensão também outro, o de modularity, modularidade, ou modulação. Merchior se valeu deste conceito para pensar a posição histórica da América Latina em relação ao ocidente europeu, em relação ao legado ocidental, tanto positivo quanto negativo. Gellner desenvolveu esse conceito para descrever o tipo de indivíduo que se adaptou à dinâmica da sociedade civil, às transformações provocadas pelo processo de industrialização e às regras complexas das democracias liberais. Em resumo, do indivíduo capaz de mobilidade, livre do ritmo das sociedades fechadas, rígidas, como a UMA islâmica ou a União soviética, ou ainda as sociedades europeias pré-modernas. Tais reflexões apareceram explicitamente no volume Conditions of Liberty de Gellner. Embora este livro tenha sido publicado em 1994, após a morte de Merkior, portanto, as investigações de Gellner a respeito deste tema certamente remontavam à virada dos anos 70 para os anos 80. Por volta desses anos, tempo em que Merkior estava sob orientação do filósofo na London School of Economics, Gellner estudava a civilização islâmica e em 1981 publicou Muslim Society pela Cambridge University Press, Lembremos que a comunicação Linhas do Ensaísmo Latino-Americana foi apresentada por Merkior nos seminários de Tropicologia também em 1971, em novembro. Pois bem, a mesma preocupação que Merkior revelou ante o auditório da Fundação Joaquim Nabuco voltaria a ser expressa oito anos depois no ensaio escrito sob o ânimo de uma nova polêmica. O ensaio El Otro Ocidente, um pouco de filosofia de la historia desde Latinoamérica foi escrito por Merkior no México quando era então embaixador. Merkior concebeu este texto em grande parte instigado pela polêmica em torno da obra de Richard Morse El Espero de Prospero publicada originalmente em espanhol em 82 e traduzida para o português em 88. Em Morse, Merkior reprovou além da dicção frankfurtiana a tese de uma Iberoamérica estranha ao Ocidente racionalista, crítico e humanista de uma porção do continente americano que, por ter optado por soluções de matriz diferente da anglo-americana, não teria herdado nem as benesses típicas da civilização industrial e nem o vazio, a indiferença e todas as mazelas dessa mesma civilização plasmadas na sociedade individualista e atomista. Nesse sentido, o conceito de um outro Ocidente proposto por Merkior implicava exatamente a tese oposta a saber que a América Latina e o Brasil, malgrado a situação periférica e toda a sorte de problemas suscitados por essa situação e mesmo a própria Península Ibérica não seriam outra coisa substancialmente diferente do Ocidente moderno, da sociedade industrial, da base filosófica e científica e da civilização a ele pertencentes. Tampouco seria uma extensão ou uma mera continuação deste. Seria, ao contrário, uma modulação original da vasta tradição ocidental, capaz de contaminá-la criativamente e de renovar as suas bases. Podemos dizer que a metáfora da modularidade ou modulação usada por Gellner para descrever um indivíduo apto a viver e a cultivar-se numa sociedade complexa como a sociedade civil ou sociedade industrial, foi pensada por Merquior no plano coletivo, ou melhor, no plano nacional e geocultural. Ora, não é à toa que logo no início deste ensaio de 89, Merquior apresenta sua proposta de uma filosofia da história desde a América Latina. E logo veremos a importância da preposição desde, recorrendo a ninguém menos do que Gellner. Vejamos. Merquior começa o ensaio assinalando a obviedade do colapso das filosofias da história de viés historicista e determinista naquele conturbado fim da década de 80, para então expor uma ousada proposta, a de uma avaliação da possibilidade de se erigir, de se construir um novo tipo de filosofia da história desde o ponto de vista da América Latina. Para tanto, apoia-se no diagnóstico de Ernest Gellner de que, abro aspas, os grandes historicismos não eram apenas grandes determinismos. Ao contrário, para além disso, eles possuíam também outra dimensão, a de uma avaliação do trajeto e do capital histórico do gênero humano. Para dizê-lo novamente com Gellner, continua Merquior, possuíam a possibilidade da compreensão do passado de certas tendências evolutivas. Fecho aspas. Para Merquior, era melhor assumir o caráter inevitável da consciência histórica e tratar de construí-la como teorização racional em vez de expressá-la como simples e cega opinião, já que, de um modo ou de outro, faremos filosofia da história? Se assim o é, diz o crítico, por que não fazê-la como teoria propriamente, mediada pela razão e pela crítica, e não como mera dóxia? Merquior, então, inicia seu argumento a partir de um diálogo com o ensaio do filósofo mexicano Leopoldo Zea, intitulado Discurso desde de la marginação e la barbárie, e ressalta a importância da preposição desde, empregada no título, que, ao contrário da preposição sobre, indica uma perspectiva dinâmica, um horizonte de integração, um anseio de participar dos destinos do ocidente. Pouco a pouco, diz Merquior, no discurso de Zea, o tema da marginalização se entrelaça com o motivo da inclusão dialética, por isso, é que o discurso de Zea não é sobre, mas desde a marginalização, isto é, desde o ponto de vista da marginalização. Não é verdade que Portugal e Espanha, pergunta Merquior, os marginais da Europa foram a dinâmica do ocidente no início dos tempos modernos? A marginalização, portanto, já havia sido vanguarda civilizacional. É este ponto de vista que precisa ser recuperado, segundo Merquior. é preciso perguntar se a América Latina, filha dessa ocidentalização iniciada nos albores da modernidade, participa ou não dos destinos deste velho ocidente, um ocidente humanista, um ocidente de razão, à espera de ser modulado. Daí a crítica de Merquior a Morse se fazer nesses termos, abro aspas, a insuficiência sociológica desse culturalismo de Morse revela que a antimodernidade ibero-americana é, para o autor de O Espelho de Próspero, menos uma realidade que uma alternativa sentimental à cultura que ele, bem como a sua querida escola de Frankfurt, cordialmente detesta, isto é, a moderna cultura de massas, a sociedade de consumo. Fecho aspas. Para Merquior, a realidade era um pouquinho distinta da que pensava Morse. A paisagem moral da América Latina naqueles anos 80 estava mais próxima a uma situação de transição, onde vários valores tradicionais vão sendo socavados pelo impacto corrosivo do progresso desigual e da modernização vigorosa, ainda que incompleta e distorcida. É nesse limbo cultural, finaliza Merquior, e nesse limbo cultural, finaliza Merquior, só a modernidade parece oferecer uma proposta de reintegração psicológica. Nesse ponto, quero destacar outra palavra empregada por Merquior, a palavra transição, posto que trata-se de outro conceito de Gellner, muito caro ao autor de O Véu e a Máscara. O conceito de transição, com T maiúsculo, está intimamente associado à compreensão que Gellner tinha do fenômeno cultural da mudança, isto é, do processo histórico de industrialização e do impacto que isso tem na formação das nações do ocidente, na formação e da articulação entre sociedade civil e Estado, cujo ator histórico emblemático é o homem modular. Vale dizer, estudar o fenômeno da transição é estudar como se dá tanto o processo da legitimidade de uma classe política quanto a identidade de um povo. Não é à toa que em 1980, quando Gellner esteve na Universidade de Brasília, Merquior procurou expor numa palestra a síntese do pensamento do seu mestre de Londres a partir do conceito de transição. Tal exposição foi sistematizada no ano seguinte, no ensaio intitulado A Teoria Social da Transição, considerações sobre a obra de Ernest Gellner, ensaio publicado no livro Nacionalismo e Democracia, pela editora da Universidade de Brasília. Ora, foi tendo isso em vista, eu arrisco dizer, que Merquior termina seu ensaio de 1989 sobre o outro ocidente, chamando a atenção precisamente para a questão do desafio histórico que a América Latina teria que enfrentar no século XXI, isto é, um desafio imposto pela modernidade industrial. Dizia o crítico que sua tese era de que, abro aspas, em seu conjunto, nossas sociedades criolhas, desde a independência, não souberam levar a dinâmica da integração ao plano social. Por isso, temos agora a integração como desafio, como répto, histórico da América Latina. Mas o mesmo desafio de integração se compõe, por sua vez, de duas perguntas e duas respostas. O que devemos integrar? É a primeira pergunta. A resposta de Merquior. Nossas massas. Integrar nossas massas no conforto, na cidadania e na dignidade. A segunda pergunta. A que devemos nos integrar? A resposta de Merquior. Há economia-mundo, fator de prosperidade e desenvolvimento. E para ambas as coisas, desde logo, são necessárias instituições modernas. Fecho aspas. Ora, isso foi escrito numa época em que a globalização se iniciava. Vejamos a importância disso. Mas vejamos também o último parágrafo do ensaio, na íntegra. Parágrafo que condensa o pensamento de Merquior a respeito da América Latina. Eu vou ler o parágrafo na íntegra e já me encaminho para a conclusão. Abro aspas. Não somos, escreve Merquior, uma antítese do Ocidente. Nem uma alternativa ao moderno. Somos uma longa e original modulação da cultura ocidental. Filhos da violenta cobiça da Europa, temos sido também a encarnação de suas melhores aspirações sociais e humanas. Quando, em 1805, Bolívar, acompanhado de seu tutor Simon Rodríguez, fez no Monte Sacro, em Roma, o juramento solene de libertar a América, expressou a esperança de que a liberdade, tantas vezes vencida na Europa, fosse vitoriosa no Novo Mundo, seguindo o curso da civilização, que marcha sempre para o Oeste. Bolívar, assim como Hegel, abraçava desse modo o velho mito heliodrômico. A marcha da civilização, como o Sol, caminha para o Ocidente. O que concretizou esse mito histórico-filosófico foi, desde logo, a modernidade. Nele, o rapto de Europa, para utilizar a preciosa imagem de Diez del Corral, os povos não-ocidentais começaram a roubar do Ocidente a cultura moderna. Nisso, todavia, estamos, e sem nenhum retorno discernível no horizonte do porvir. Só que nós, ibero-americanos, não temos por que sentir-nos raptores ou raptados. Pelo contrário, nossa trajetória é a mesma trajetória do Ocidente. Somos o outro Ocidente, condenados a mediar entre o Norte e o Sul, geocultural e economicamente. Nosso destino não é resistir à modernidade, é simplesmente modulá-la. É curioso notar, fecho aspas, é curioso notar que essa imagem do Sol que caminha em direção ao Ocidente acompanha Merquior desde o início de sua vida intelectual, desde pelo menos 1963. É deste ano que data as suas notas estéticas, reunidas em 1965 em seu primeiro livro, Razão do Poema. Não tenho tempo para examiná-las aqui. Podemos, todavia, entrever na quarta dessas notas o cerne de todo o projeto intelectual merquioriano, desde a crítica ao irracionalismo e ao nihilismo até a defesa aberta do Ocidente, isto é, da sua racionalidade e do seu modelo civilizatório, bem como da capacidade latino-americana de recolher desse velho Ocidente o seu humanismo, o seu sentido atuante da vida, a sua ideia de mobilidade social, o seu senso do indivíduo em sua bem recortada figura de múltipla riqueza humana. O poder crítico de Merquior se tornaria mais sofisticado nas duas décadas seguintes, mediante seu confronto com variadas tendências do pensamento ocidental e com as orientações tomadas com seus mestres Lévi-Strauss e Gellner. Mas resta me concluir que o recado de 89 já estava dado em 63, qual seja, rejeitar a modernidade e furtar-se a compreensão dos seus paradoxos e de sua complexidade seria, adverte Merquior, dar aso a uma situação totalmente alheia à própria dinâmica do Ocidente, que é a de gestar as crises por meio da crítica. Daí o dever que nós, o outro Ocidente, temos, o de repelir firmemente a insinuada participação na talvez irremediável decadência do Ocidente. É do Ocidente de razão, diz o crítico, que devemos nos sentir partícipes. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, Cláudio Ribeiro. Estigante a sua exposição sobre o pensamento do Merquior concernente à América Latina. Passa a palavra agora para o Adriano Lima. Adriano, a palavra é sua. 20 minutos, quando estiver faltando 3, 4 minutos, eu te aviso, tá ok? Pelo chat. Pelo chat. Pelo chat. Boa noite a todos. Eu espero que a conexão minha colabore nesta minha apresentação. Eu vou começá-la com uma citação, uma passagem das mais lembradas, citadas da obra do Merquior. Ela inicia as duas palavras à guisa de prefácio. Duas palavras à guisa de prefácio de As Ideias e as Formas, um livro publicado em 1981. Abro aspas. É possível atacar o marxismo, a psicanálise e a arte de vanguarda sem ser reacionário em política, em ciências humanas e em estética? este livro sustenta que sim. Esta é, fecho as aspas, essas são as palavras introdutórias deste volume que aparece com a estreia da década de 80. Quem vinha acompanhando a produção do autor deve ter se espantado com esta afirmação, esta pergunta um tanto quanto retórica e essa confiança na possibilidade de um ataque sem querer ser reacionário? Vou me ater ao âmbito estético, à questão da arte de vanguarda. Bom, estranharia muito o fato de que o Merkjord, num texto como Kit e Antikit, o primeiro ensaio que nós encontramos no Formalismo e Tradição Moderna, livro publicado em 74, em que ele diz que a arte de vanguarda é a única que conta. A arte de vanguarda é a única que conta. Bom, cabe esclarecer que ele está se referindo a um contexto contemporâneo, mais recente. Ele não está desqualificando a produção anterior dos outros séculos, século XIX e outros. A arte de vanguarda é a única que conta porque naquela época, século XX, ela teria como potencial uma radicalidade suficiente para estabelecer a crítica da cultura, que foi um tema tão extensamente debatido, discutido pelo João César. É a arte de vanguarda que consegue combater as condições sociais que o Merquior diagnostica como robotizantes, desumanizantes e até alienantes da sociedade de massa, a sociedade burguesa industrial. Seria a arte de vanguarda que conseguiria de uma forma mais plena atingir esse objetivo, que para o Merquior é o grande objetivo da arte. A função didática de ensinar com algumas obras moralistas, algo típico que nós vamos encontrar na literatura clássica, a arte de entretenimento seriam funções já desacreditadas, já associadas a uma literatura, a uma sub-literatura. A verdadeira arte, a arte autêntica, autêntico é um adjetivo muito caro para o Merquior, ele fala muito em estruturalismo autêntico, em socialismo autêntico e a arte, a arte, a literatura autêntica. Seria essa a tarefa dela, tecer e estabelecer essa crítica da cultura. Poxa, se em 74 ele afirmava isso, que a arte de vanguarda tinha, essas condições mais plenas, por que agora atacar a arte de vanguarda? Podemos entender este início de duas formas, pelo menos duas formas. Uma delas seria embarcar na provocação de um artista, de um virtuose da polêmica, que foi, nas palavras do João César, mais cedo, o etos intelectual do Merquior, de provocar, instigar, de, às vezes, espizinhar uma opinião majoritária ou aparentemente consensual. Então, ele se imaginaria, se interpretaria que ele está dizendo que, olha, agora a arte de vanguarda é uma adversária, é um alvo importante e que eu vou atacar a arte de vanguarda, vamos dizer, em bloco, como se, sendo arte de vanguarda, eu ataco. Essa seria uma leitura fruto de um embarque nessa atitude provocativa, polêmica. é algo, é um tempero que não se deve perder de vista, para mim, o lado polêmico do Merquior é algo fantástico e que não pode ser dissociado do que ele escreveu, acho que também não tem nem como. Mas há um outro nível, uma outra camada que também pede para ser entendida, para ser observada. E é muito curioso, porque num livro como As Ideias e as Formas, em que ele deixa muito claro que ele abraça o ideário liberal, há um texto nesse volume, As Tarefas da Crítica Liberal, e ele vai especificar a qual liberalismo ele se filia, qual liberalismo que é o apropriado para um país como o Brasil, que é o social-liberalismo. Então, está ali um marco de um momento da obra dele. É muito curioso que um livro como este contenha um ensaio que é de 1965, justamente sobre arte de vanguarda. Os ensaios de As Ideias e As Formas são, na sua maioria, entre 79, 80, 81. Há um de 75 e esse As Contradições da Vanguarda. Foi um texto, foi um ensaio que ele publicou originalmente nos cadernos brasileiros, no mesmo ano do seu primeiro livro, Razão do Poema. Então, fica interessante, porque se ele, se o Merkior, insere um texto como este, datado como um texto antigo, de sua juventude, como As Contradições da Vanguarda, quer dizer e ele não o reformula, ele não faz nenhuma revisão, o texto é publicado tal qual, é republicado em As Ideias e As Formas, tal qual foi publicado nos cadernos brasileiros, não altera. Então, há uma continuidade da visão estética, da visão sobre arte de vanguarda, que já vinha sendo proposto desde muito cedo, em relação às publicações do autor. Bom, as Contradições da Vanguarda assinalam que há certas propostas, há certos projetos, há certas realizações vanguardistas que não seriam aplaudidas pelo Merquior. Duas delas, que aparecem com muita ênfase, é o concretismo brasileiro, que vai ser um alvo de várias críticas, de vários apontamentos de Senão, o concretismo brasileiro, e o Romain Nouveau francês, que estava a pleno vapor naquela década de 60, quando o autor publicou originalmente As Contradições da Vanguarda. Essas duas propostas vanguardistas teriam o problema, na visão do Merquior, de extrapolar certa fronteira ou a natureza, é um termo que ele utiliza, a natureza da linguagem literária, da linguagem poética. Há um certo limite a ser obedecido para ser uma arte, uma literatura, uma poesia que justifique esse nome. Pelo menos no crivo do José Guilherme Merquior, que foi um crítico literário que nunca abriu mão da prerrogativa de julgar, de avaliar a obra de arte, o texto literário, a obra literária. Ele emite opiniões, dizendo de uma maneira bem grosseira, isso é bom, não, isso aí não é. Foi um crítico que nadou um tanto quanto na contracorrente da crítica literária, que já vinha se refugiando na sua maior parte nas universidades e com uma tendência notória a não querer entrar nesse mérito de qualidade da arte. Bom, então, já nesse texto antigo, nós víamos algumas restrições desse autor em relação a certas vanguardas. No caso do concretismo e do Romano Vaux, nós entendemos na lógica do Merquior que elas não conseguiriam efetivar essa crítica da cultura. cultura que eu digo naquele sentido que o professor João César esclareceu, a cultura ambiente, são as é o establishment, são as condições sociais que, na visão da época, década de 60, 70, vão ser entendidas como desumanizantes, a qualidade humana da vida na sociedade burguesa, ela deteriora, então é contra isso que a arte de vanguarda deveria lutar e, no caso, o concretismo e o Romano Vaux não conseguiriam. No próprio kit e anti-kit, também o Merquior falava que a arte de vanguarda anda numa corda bamba, ela vive uma vida dupla, vive sérios riscos de recair, por exemplo, no kit, de se tornar kit. A pintura do Salvador Dali, vanguardista, mas já entraria nesse pecado de se render ao kit. Então, vanguarda não quer dizer que, em si, seja um valor necessariamente positivo, bom, digno de ser aplaudido, aprovado por esse crítico, pelo José Guilherme Merquior. E nós vemos que essa preocupação de a arte de vanguarda entrar num caminho do esteticismo, do formalismo. Ela chega a um ponto, a um caminho dessa radicalidade, de modo que, em vez de ela falar para a coletividade, para a sociedade, de mostrar, de elucidar, de conscientizar os leitores, o público em geral, ela entra numa linguagem tão obscura, em textos posteriores, o Merquior vai citar o adorno como um mergulho nas trevas, linguagem super obscura, hermética, mas num sentido já prejudicial. Que essa arte de vanguarda se torna solipsista, ela fala para si mesma, vai virar uma obra de público reduzido e talvez só mesmo para os próprios vanguardistas. Bom, o Merquior atacava a arte de vanguarda na década de 60 e 70, não tanto quanto ele vai fazer a partir de 80. Há uma mudança de atitude. Ele puxava a orelha da vanguarda, dava uns beliscões, chamava atenção, punha de castigo, mas atacar mesmo, dar sopo, chute, voadora no peito, da vanguarda ainda não. Então, é uma mudança de postura, certamente. Só que o fato de ele inserir um texto de sua maior juventude, o texto mais antigo que consta em as ideias e as formas, mostra que não é uma mudança de atitude tão drástica quanto talvez a provocação de tempero polêmico possa nos levar a entender. Até porque o Merkior, em texto de O Elixir do Apocalipse, ele vai chamar o Carlos Drummond de Andrade de um poeta vanguardista, o Mário de Andrade como um poeta vanguardista e ninguém ignora, tendo um conhecimento pode ser até superficial da obra do Merkior que Carlos Drummond de Andrade está no topo de qualidade da poesia e da obra literária como um todo, especialmente da poesia, da poesia brasileira e mesmo ocidental. Então, já embalado mesmo, superentusiasmo com uma nova atitude liberal, o Merkior diz, sem querer ofender, sem querer diminuir, que o Carlos Drummond de Andrade é um poeta de vanguarda. O Mário de Andrade, que também é outro autor de grande predileção, admiração do Merkior, considera-o como um autor vanguardista. o que eu entendo a partir disso que eu estou dizendo não é uma conclusão ainda, é uma sondagem, eu estou testando, a obra do Merkior é enorme, muita coisa ainda não publicada ou ainda não tão facilmente acessível, é que parece ter havido uma filtragem, uma filtragem a partir, mais ou menos, não é uma data também exata, até porque as ideias e as formas se nutrem de textos anteriores, da década de 80, tem um de 75, por exemplo, tem esse de 65, que há uma filtragem, o Merkior é como se fosse na década de 60 e 70 haveria alguns Merkioris, alguns, e nessa passagem da década de 70 para 80, sobretudo no avanço da década de 80, é como se houvesse uma seleção dentre aqueles Merkioris, um tomasse o protagonismo, porque ele não era, aliás, ele não deixou de ser liberal, um defensor ostensivo da razão, só na década de 80, antes ele era, percebe-se que ali é um autor liberal, assim como também esses futuros ataques à vanguarda, na sua lógica, na sua fundamentação, parece que já está lá. a ideia de filtragem, ela me vem à cabeça também incentivada por um trecho que o Cláudio citou, em que o próprio Merkior, ele vai qualificar, vai interpretar o seu trajeto ideológico anterior, entre 60 e 70, como passavelmente errático. Eu imagino que ele entendesse que eu tinha algumas opiniões e era algo que não tinha ainda uma fixidez, é um termo que eu não gosto. eu ainda não tinha encontrado talvez uma voz mais convicta, também não estou gostando disso. Mas o errático daria a entender a mim, em princípio, por enquanto, por hora, que a investigação ainda não avançou, de que havia mais Merkioris esse ensaísmo nessa trajetória ideológica errática, como ele mesmo qualifica, e na entrada e no avançar dos anos 80, filtra-se e um dos, ou mais de um, não sei quantificar, não tem que quantificar, mas vamos dizer, menos Merkioris vão atuar no decorrer da década de 80. Bom, eu paro por aqui, no meu cronômetro já deu 22 minutos, agradeço publicamente, imensamente, o convite, é uma alegria imensa estar aqui compartilhando, ainda que virtualmente, a mesa com o Ronaldo de Souza, com o Cláudio, com o Eduardo, e toda a organização de uma competência admirável, além de promover um evento que chega a me emocionar. Muito obrigado. Obrigado, Adriano Lima, pela exposição, bastante sugestiva as suas considerações sobre a relação do Merkior Kart de vanguarda. Então, vou fazer algumas questões, as que apareceram aqui, apareceu uma aqui no chat, e depois eu faço mais, eu queria falar, gostaria de fazer três considerações sobre a exposição de vocês, que eu tenho uma curiosidade. O Ariovaldo, acho que essa pergunta é mais direcionada para o Eduardo Maia. O Ariovaldo Rodrigues pede para explicar a crítica ao vitalismo que o Merkior faz. Ok. E eu gostaria de fazer, vou fazer uma pergunta, depois eu vou fazer essa primeira pergunta, e depois eu faço as outras duas. eu acho que também ela é mais direcionada para o Eduardo Maia, mas também o Adriano Mima também tocou nesse ponto e pode ser, ele pode também debater ela. Vocês comentaram que o Merkior, grosso modo, ele tinha uma crítica à arte de vanguarda. e o Merkior começa a produzir essa crítica à década de 70 e entre os anos 80, onde a crítica dele fica mais intensa. Minha pergunta é, ele não faz uma sobreposição entre essa arte que vai modificar muito depois dos anos 50, dos anos 60? e aí ele faz uma sobreposição dessa arte com a arte de vanguarda que está no começo do século XX? Porque, veja, o Eduardo Maia fez essa consideração, mas aí eu queria que você também se ele concorda que se ele faz essa sobreposição e se o Eduardo Maia vai nessa direção. Porque a arte de vanguarda, até onde eu consegui ler, até onde eu consegui estudar, ela é uma coisa mais diversificada, porque tem a parte da arte de vanguarda que é mais racionalista, que vai aparecer de maneira mais delineada nos romances modernos de vanguarda, James Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Proust, de certa forma, mas tem uma outra faceta da arte de vanguarda que vai estar muito pautada pela ideia de racionalidade, de organização, de progresso mesmo, que é, por exemplo, o futurismo, que depois vai desdobrar e vai ter um problema com o fascismo já no fim do, já lá nos anos 20, e, de uma certa forma, a arquitetura. Por exemplo, pegar os textos do Le Corbusier, Carta de Atenas, como ele pensa em organização das cidades, esse debate não é tão irracionalista como aparece, por exemplo, nos romances de vanguarda, que aí eu acho que, de fato, o Schumacher está pensando nesses autores. E aí também, Schumacher não faz essa sobreposição, às vezes, de toda a arte de vanguarda, pensando já na arte kit que vem depois, na década de 70, na década de 80. Depois eu faço as outras duas. Bom, para tentar responder a primeira, que eu acho que foi mais dirigida a minha apresentação, do Oriol Valdo, enfim, o vitalismo, enfim, eu tenho que dar uma explicação anterior filosoficamente, ou seja, as correntes vitalistas em filosofia surgem como reação às explicações mecanicistas do mundo, da física newtoniana, do avanço das ciências naturais, por outro lado, do cartesialismo, da abstração da filosofia lógica e matematizante, racionalista e tal, há uma reação em determinados filósofos na tradição ocidental que se dirigem a esse aspecto de dizer que a vida tem um elemento que não é quantificável pela razão natural, a razão da filosofia racionalista, e se há uma reação a isso, você tem Bergson na França, você tem Nietzsche, você tem uma série de pensadores nesse sentido, e esses pensadores dão origem a vários movimentos, o existencialismo, por exemplo, o próprio Heidegger também reage a essa forma de racionalismo e ao idealismo metafísico, enfim, a partir disso surge uma diversidade de correntes filosóficas no século XX que bebem nesse vitalismo, o próprio Ortega que a quem Ortega C, a quem Merquio se refere com alguma constância e muitas vezes de forma muito crítica, ele propõe uma síntese crítica entre vitalismo e racionalismo, que ele chama de raciovitalismo, portanto, ele não flerta com nenhum irracionalismo como Merquio sugere, a meu ver. Mas, enfim, essa crítica ao vitalismo de Merquio é justamente como um elemento neorromântico que apelaria a uma espécie de categoria inefável da realidade que não é apreensível pela razão. E Merquio apostava sempre na capacidade racional, na capacidade de compreensão do ser humano e era essa visão de mundo que ele defendia, portanto, ele reagia a essas vertentes neovitalistas para dar um nome. Acho que a outra pergunta, Adriano, você pode começar a responder porque se dirige mais a essa ideia de vanguarda da tua fala. Tudo bem. Obrigado. Há um detalhe com relação ao que eu disse que é importante trazer aqui. Em 1985, o Merquio publica sobre a doxa literária e é um texto que eu acho que também ajuda nós entendermos essa possibilidade de ataque que o Merquio reivindica contra a arte de vanguarda. O problema naquela altura é que a arte de vanguarda parece ter se tornado uma espécie de ídolo. A arte de vanguarda em si é boa. Ela não estaria sujeita a ser criticada. Aquele atributo de qualidade automático. É de vanguarda, é bom, pronto. Se você ataca, você é reacionário. Então, o Merquio vai por esse lado. Eu imagino que ainda não está explicado propriamente nas ideias e as formas, mas já está lá esse sentido quando a gente retrospectivamente vai acompanhando o que ele vai dizendo ao longo dessas duas décadas anteriores. Se há uma sobreposição dessa vanguarda mais recente e outra mais, vamos dizer, heróica, que é a vanguarda modernista, ele sempre conecta essas manifestações vanguardistas anteriores com as posteriores. Vai também trazer algumas táticas, algumas possibilidades que foram realizadas. por exemplo, num dos textos de O Estruturalismo dos Pobres e Outras Questões, há um texto bem pequenininho, o livro é pequeno e o texto é bem pequenininho, em que ele volta, como se fosse retomada da questão da vanguarda, em que ele vai, baseado em outros autores, comentar sobre a neo-vanguarda e que seria uma espécie de procedimento estético, baseado em experimentalismos com uma carga científica, como o concretismo brasileiro, baseado em teorias de comunicação, só que, para ele, no caso, aquilo ali ficaria muito no experimento, não se efetivaria numa obra, que é o que, inclusive, ele fala nas contradições da vanguarda. Sobre o pós-modernismo, que tem algo, uma certa tentativa de ser alguma coisa vanguardista, e é mais próximo da época em que ele está escrevendo, nos anos 80, ele também, nos anos 80, vai entender como algo que é uma continuidade, uma continuidade das vanguardas anteriores. O caminho dele sobre o pós-modernismo é muito legal, porque no Fantasma Romântico e outros ensaios, ele está comemorando o pós-modernismo, dizendo que ele existe no duro, e que aquilo ali, o pós-modernismo, prometia ser uma restauração de uma literatura iluminista. O tema é esse mesmo, iluminista. Só que, posteriormente, ele já vai, não deu certo, não deu certo. nos textos reunidos em crítica, a gente vai ver que o pós-modernismo para ele foi uma promessa frustrada e que o pós-modernismo é uma continuidade do modernismo, do euro-modernismo, do auto-modernismo europeu. Então, acaba tendo, sim, essa sobreposição de vanguarda, mas deve-se pensar em todo esse trajeto que o Merkjord não reprova em bloco a vanguarda. Não é isso. Tanto é que, na entrevista que ele dá, a revista Veja, por ocasião da publicação de As Ideias e As Formas, e é uma provocação ao concretismo, ao concretismo nosso, ele diz a última vanguarda que teve no Brasil foi a da geração de 20, em 1920. Foram o Mário, o Oswald, e acabou, não tem mais, no Brasil não tem. Ou seja, é um elogio. Naquele mesmo momento em que ele publica, é possível atacar a arte vanguarda, e ele adorava a geração de 22, de 20, do modernismo brasileiro. Então, não se pode pensar de jeito nenhum que mesmo na década de 80, ele se dispõe a atacar em bloco. Há uns e outros, o T.S. Eliot é um autor vanguardista de que ele tem admiração, mesmo assim, ao longo de toda a sua produção intelectual. Ezra Pound não, não é, mas o T.S. Eliot sim, é um autor que tem lá algum problema, às vezes até de ordem ideológica, política, mas como um autor atento a certas questões da história, ele é positivo para a estética mercuriana. Eu estou falando demais, desculpe. Não, muito bom, Adriano. Eu tenho mais duas considerações, na verdade, são curiosidades, de fato. Porque esse debate, como acho que o Cláudio Ribeiro que trabalha mais a perspectiva do pensamento do Mercure relacionado à América Latina, a relação dele com Otávio Paz, que o João César comentou na conferência à tarde. Porque o Otávio Paz é um dos teóricos da vanguarda, o Filho do Barro, vai pensar bastante, é um dos principais cabais que se lê nos cursos de estética moderna, estética contemporânea, o livro do Otávio Paz e o Filho do Barro. Inclusive, foi ligado ao surrealismo, foi um poeta que viveu na França, foi ligado ao surrealismo, uma parte da trajetória dele. Aí que como a relação do Mercure com a obra, essa parte da obra do Otávio Paz como se deu essa relação do Mercure com essa parte da obra do Otávio Paz? Se vocês têm alguma consideração para fazer nesse sentido específico, porque os dois também foram diplomatas, então tiveram algum tipo de relação mais ligado à chancelaria ou à diplomacia. E também uma outra consideração, uma outra pergunta, porque essa discussão sobre vanguarda e a crítica que o Mercure faz da vanguarda é uma crítica que alguns marxistas fazem, por exemplo, o Lukács faz essa crítica. Não o primeiro Lukács, o Lukács do Almas e as Formas, o Lukács do Teoria do Romance, o Lukács do Histórico Consílio de Clássica, o Lukács já pós-Lenin e o Lukács depois do Jovem Hegel. O Lukács que está mais pensando na teoria literária, a teoria estética, ele faz essa crítica às vanguardas, sobretudo no aspecto da literatura. Então, autores, por exemplo, como James Joyce, Proust, são autores assim que para ele era detestável. E aí, tem os motivos pelos quais o Lukács fez essa crítica à vanguarda. Agora, o Mercure meio essa parte mais desse Lukács, digamos, esse segundo Lukács que faz essa crítica, que inclusive alguns aspectos convergem com a crítica do Mercure, ainda que tenha outros pressupostos. Então, acho que essas duas considerações, se vocês quiserem debater e responder ou fazer algum tipo de formulação. Posso começar, Eduardo? Oi, estão me ouvindo? Estamos. Pode falar, Paulo. Ótimo, ótimo. Bom, excelentes essas perguntas. E com relação ao Otávio Paz, eu vou falar um pouquinho porque eu quero ouvir o Eduardo a respeito. A questão é a seguinte, de fato, o Otávio Paz refletiu muito a respeito da Vanguarda e essa obra a que você fez referência, Os Filhos do Barro, ela foi publicada no mesmo ano ou um ano depois da publicação de Formalismo e Tradição Moderna do Mercure. E nesse mesmo ano de 74 ou 75, uma outra obra que também é referência nos estudos sobre Vanguarda, a obra Teoria da Vanguarda do Peter Burger, também foi publicada. a leitura dessas três obras em conjunto fornece um panorama muito interessante de reflexões feitas ali na segunda metade do século XX a respeito das várias tendências vanguardistas e também nos permite fazer uma radiografia da evolução do pensamento do Mercure nessa fase de transição que o Eduardo destacou na palestra dele. Ou seja, a fase em que ele já estava absorvendo muito do que ele aprendeu em Paris com o Lévi-Strauss e do que ele estava começando a absorver da London School of Economics. Ou seja, essa estrutura de análise que ele foi que o Mercure foi dando mais robustez nessa época foi esse tipo de estrutura de pensar em um registro diferente do qual ele já vinha pensando desde o início dos anos 60 e permitiu ele confrontar o Otávio Paz isso já quando os dois já estavam tendo relações pessoais no México posteriormente. É uma hipótese que eu levanto porque o ferramental analítico do Paz é bem diferente do Mercure o Paz tem outras referências que o Mercure também conhecia mas o Mercure contribuía com o debate já no registro diferente então por exemplo no Informalismo e Tradição Moderna ele tem um trecho no ensaio Erato e Clio em que o Mercure tem duas ou três páginas ali que ele bate muito forte no Otávio Paz e ele examina tanto a poesia do Paz quanto seus ensaios em especial esse não esse não o Espírito do Bairro não mas o Arquealida sim então enfim eu gostaria de ouvir o Eduardo a respeito disso mas antes eu vou comentar a segunda a segunda pergunta isso é muito interessante porque no início da vida intelectual do Mercure que é algo que me interessa bastante particularmente ou seja ele começa como crítico para valer no fim dos anos 50 59 e aí em 62 63 ele já é reconhecido por muita gente como um grande crítico entre essas pessoas que o reconheceram como tal estava o Manuel Bandeira ninguém menos do que Manuel Bandeira nessa época ele teve ele teve uma relação muito forte com os intelectuais marxistas e estavam interessados em estética ou seja o Carlos Nelson Coutinho e o Leandro Konder são dois dos principais e esses dois intelectuais assim como o Mercure liam muito o Lukács conheciam de trás para frente as críticas lukatianas e o conceito de irracionalismo que o Lukács desenvolve lá no Assalto à Razão ou à Destruição da Razão um livro que enfim a depender da tradução o título se modifica permitiu a esse grupo de jovens intelectuais entre eles o Mercure pensar a história da arte e a estética e a literatura e começar a fazer crítica de arte crítica literária nesse tipo de registro no registro de uma crítica humanista marxista o Mercure já na primeira metade dos anos 60 isso fica claro com a publicação de Razão do Poema ele já se afasta dessa tradição ou seja ele absorve ele retém o que estava sendo discutido nessa época mas lendo outros teóricos como Heidegger e Lévi-Strauss ele já começa a sofisticar mais o conceito de irracionalismo e a relação disso com esses sintomas relativos a esse fenômeno ou seja a arte de vanguarda seria um desses sintomas e depois no marxismo ocidental ele vai enquadrar o Lucati como um pensador que expressa essa mesma vertente do irracionalismo ou seja que é o próprio marxismo ocidental então evidentemente que ele conhecia a obra de Lucati conhecia esse tipo de crítica operou com ela durante um tempo mas rapidamente a abandonou rapidamente absorveu o que ela tinha de interessante para ele mas ele acabou sofisticando as ferramentas que ela havia lhe proporcionado com outros referentes é isso aí eu quero ouvir o Eduardo a respeito Claudio muito bom tudo que você explicou aí estou de acordo essa imagem essa imagem do Marquio como alguém que degrute com um antropófago é muito boa porque de fato é o que ele fazia ele utilizava livremente as ferramentas que os outros tinham construído como teorias e ele numa mentalidade libérrima que era dele e num poder de síntese crítica que ele tinha ele usava e depois com Heidegger assim de fato talvez os dois grandes mestres tenham ficado mais presentes sempre o Evistros e o Gellner depois mas de fato era isso ele era era muito idiosincrático a construção teórica a partir de outras teorias que ele fazia a construção da sua crítica era muito idiosincrático isso é uma marca inclusive que atribua o humanismo dele a noção de uma afirmação de uma individualidade o polemismo que Adriano citou também está nessa linha mas para tentar tratar desses dois temas aí primeiro pelo caminho contrário primeiro Lukács é muito interessante que a expressão crítica sobre a escola de Frankfurt sobre aqueles pensadores de Frankfurt como se eles estivessem ali à beira do hotel abismo aquele sentimento negativo de que já não era possível uma revolução então eles se entregaram a uma crítica da sociedade como um todo mas era uma crítica inerme o Lukács acusava esse pessoal de Frankfurt disso de ser uma crítica anode essa crítica da cultura que não tinha nada de prático que não tinha nada de práxis revolucionária é curioso que eu acho que toda a visão de Merck-Or tem um elemento do Lukács muito forte aí nesse começo nessa crítica pelo menos como ponto de partida e é curioso também que a mais recente biografia que saiu acho que há dois anos sobre a escola de Frankfurt tem esse nome Grande Hotel Abismo Stuart Friars esqueci o nome do autor mas é muito interessante também parte da eu acho que essa sacada de Lukács é muito boa agora em relação a Otávio Paz tem várias coisas que poderiam ser comentadas de fato uma relação pessoal que se construiu Otávio Paz era um animador cultural além de tudo que ele era poeta crítico historiador ele era um sociólogo enfim ele escreveu um livro também sobre Levi Strauss e o festim de Esopo que também é um livro muito importante naquele período que dialoga com um pouco com a perspectiva de Merck-Or eles se relacionaram eles faziam papéis semelhantes como diplomatas que era reunir em torno deles uma vida cultural de cada país onde eles estavam eles eram uma espécie de satélite eles atraíam a coisa então eles tem essa coisa em comum e eles tiveram uma relação pessoal muito rica agora de fato Cláudio você foi certeiro aí eu acho a visão de mundo né apesar de ter muita coisa parecida defesa do liberalismo defesa de certas instituições defesa de certos aspectos da modernidade mas a forma de argumentação de Otávio Paz nessa defesa por exemplo do liberalismo é muito mais devedora por exemplo da crítica romântica ao iluminismo enquanto inclusive Merck-Or classifica Otávio Paz como um neorromântico que flertava com irracionalismos que esse apelo místico que ele de fato tinha a influência da cultura oriental tudo isso eu acho que deixava Merck-Or muito desconfiado né agora é acho que no mais fundamental eles concordavam com a sociedade pluralista com as instituições da democracia liberal com a crítica ao patrimonialismo que era o grande problema mexicano e era o grande problema brasileiro enfim há muito em comum entre esses dois pensadores muito importantes poetâneos mas há uma formação e uma visão de mundo profundamente diferente e eu acho que o fundamental aí é a relação que cada um deles tinha com a herança romântica eu acho que a chave para entender a diferença entre eles é a relação que cada um deles estabeleceu com a herança do pensamento filosófico literário e as reverberações do romantismo na cultura contemporânea e eu acho que Merkel tem uma visão muito mais crítica e reativa a essa herança Muito obrigado Eduardo Muito obrigado Cláudio O Caio está formulando algumas perguntas daqui deixa eu formular o passo para vocês Conseguem me ouvir? Tá Eu vou fazer então umas perguntas direto aqui pelo ambiente para facilitar Primeiro para o Eduardo vou agradecer muito pela leitura generosa que você fez no meu artigo publicado pelos seus vestários muito interessante a maneira que você usou isso como ponto de partida da sua reflexão e você tocou num ponto bastante interessante que eu não toco no meu artigo mas que você consegue resolver com bastante qualidade que é ok ele fez a virada da década de 70 para 80 do humanismo epistemológico para o ético mas por que ele abandonou epistemológico? Realmente valeu a pena abandonar o epistemológico? E de fato eu concordo contigo que essa cruzada dele contra o racionalismo realmente colocou no bairro muitos autores que não necessariamente merecem uma crítica em bloco você colocou de um lado coisa bugada meio de o pai e do outro coisa poder ridar e de fato o McIor talvez tenha realmente pesado um pouco a mão nessa recusa a qualquer tipo de culturalismo de racionalismo então eu gostaria de te perguntar justamente nesse sentido se talvez o McIor para o que eu lembro do Gellner talvez não teria para poder de alguma maneira reforçar a sua posição de colocar o liberalismo com resposta para a crise da cultura moderna jogado fora aspectos bastante interessantes do decimalismo epistemológico que não necessariamente teria um problema com esse pluralismo ético que ele defende ou seja não necessariamente o pluralismo epistemológico leva a uma festa da reflexão responsável para a expressão do próprio McIor em as ideias e as formas eu queria que você possa comentar isso ou seja como que talvez pode ter sido problemático o McIor romper esses dois tipos de humanismo e só focar em um deles para você para o Cláudio eu gostaria de enaltecer a leitura que você fez da relação do Gellner com o McIor muito interessante você inclusive resgatou as palestras do Gellner no MD e achei interessante como você visualizou o conceito de transição e até minha pergunta vem nesse sentido de como que o McIor aplica o conceito de transição por causa da América Latina porque o conceito de transição também tem relação a discussão da revolução à liberalização em que o Gellner propõe que a noção de revolução já se tornou datada no final do século XX e de que talvez para lidar com regimes autoritários seja possível um tipo de transição política liberalizada não necessariamente uma cultura radical de regime e que o que eu sei então você não acredita que essa questão do Gellner da liberalização da transição tem a ver com o fato de que o McIor em o outro ocidente por exemplo rejeita visões digamos hipernacionalistas por exemplo do limite iberistas e que na verdade o que ele propõe no lugar disso é uma espécie de um cosmopolitismo saudável e sociologicamente envasado ou seja entender que a América Latina é parte do ocidente mas saber que a nossa realidade sociológica nossos desafios sociológicos são diferentes do resto do ocidente e por último para o Adriano primeiro eu gostaria de parabenizar pelo blog sobre o McIor que ele mantém já há vários anos o blog quanto mais McIor muitos textos interessantes que ele publicou nesse blog e a minha pergunta também tem a ver com o que ele falou sobre as teses de alguns McIores eu concordo com ele afinal por exemplo as posições do McIor sobre a escola de Fran que oscilam de livro a livro a livro a livro em que ele enaltece a dona a livro em que ele massacra a dona e eu concordo que de fato uma personalidade do McIor é a principal e é por isso que não se pode falar nessa última ruptura do primeiro e do segundo McIor mas a continuidade de um tipo de McIor esse McIor é liberal humanista mas humanista ética e psicológica e sobre essa questão da crítica de vanguarda eu concordo contigo que o McIor não reagir em bloco e no próprio As Dez das Formas na página 71 do texto sobre o Robert Musil ele faz uma elogia ao Robert Musil que passa por uma elogia ao João Muitricabral de Melo Neto ele fala que em Musil o ideal cabralino da literatura como engenharia não foi só a aspiração foi o Patipri radicado na sua própria formação de romancista e engenheiro em ruptura declarada com o divórcio neorromântico entre as letras e as modalidades racionais do saber então me parece que o McIor admiro um tipo de vanguarda em que a a construção literária tem um elemento digamos racionalista no sentido de um cuidado apurado com a palavra ou seja o que ele rejeita na vanguarda é uma vanguarda que é a experiência pela experiência própria mas aquela vanguarda que tem uma consciência muito aguda da linguagem me parece que o McIor não rejeita isso nem na segunda fase gostaria que você contasse sobre isso mais uma vez agradeço a todos os palestrantes bom, eu posso começar? sim só dar um aviso para vocês então vocês podem responder as considerações as perguntas do Caio e aí depois vocês mais cinco minutos para fazer as considerações finais de vocês pode ser? vocês fazem toda a rodada e depois voltam para fazer os cinco minutos ou nas respostas você já faz as considerações? o que vocês preferem? pode ser de uma vez só para ganhar tempo está ok bom Caio de fato o teu ensaio foi que junto com aquelas reflexões aquela hipótese que eu tinha desenhado ali na leitura do Estética de Levi-Strauss foi porque de fato a tua conclusão me parece a primeira vista muito correta ou seja ele há um rompimento com algo ali com a visão ele assume aquilo que já era constante uma visão do humanismo do contexto sociológico ético um ideal formativo tal aquela admiração que ele tem por Goethe pelo mundo latino pela tígitas de Cícero pela paideia grega etc isso aí se mantém de fato essa coisa da afirmação do indivíduo tudo isso é muito evidente agora por outro lado há certas afirmações que ele faz depois meados da década de 80 que batem de frente com aquele ideal epistemológico anterior e eu acho que há realmente elementos de ambiguidades e ambiguidades que merecem ser muito exploradas e essa menção que você faz a Ernest Gell eu acho que são duas coisas Popper por um lado só que Popper a gente consegue articular melhor porque Popper a ideia de falibilismo falciabilidade que é traduzido de maneira diferente em português aqui eu acho que é possível uma articulação mais fácil com o humanismo anterior até com a ideia do humanismo cognitivo já as posições de Gell me parecem mais radicais em relação ao que seria racional porque ele também me parece estar reagindo a um estado de coisas Merck-Hell me parece que assume posições muitas vezes inflamado pelas hegemonias do momento e ele fala isso uma vez até eu acho que o Konda aqui diz pra ele mas por que você bate só na esquerda Merck-Hell porque a esquerda é a que domina o mundo intelectual brasileiro mesmo que quem esteja no poder seja a direita o universo intelectual que é onde eu participo é dominado pela esquerda então eu não quero destruir eu quero dialogar com ela eu quero problematizá-la e eu acho que o mesmo acontece com essa ascensão da perspectiva por exemplo pós-estruturalista quando isso se torna um lugar comum das humanidades ele reage chamando de irracional e aí ele faz essas generalizações colocando coisas num balaio só que eu acho um elemento problemático do pensamento dele agora a Gell eu vou te mostrar uma passagem que eu marquei aqui do texto de apresentação de um livro publicado no Brasil somente em 97 a tradução em português muito tardiamente porque saiu primeiro em inglês e nessa apresentação quem escreve é o Gell ele está com aquela linha que Merck-Hell também assume desde da natureza do processo de criticar os intelectuais humanistas uma crítica muito forte aos intelectuais humanistas como desesperados histéricos enfim contra a sociedade moderna não reconhecendo os ganhos da sociedade moderna etc e aí Gellner fala o seguinte e eu acho isso muito radical a proposição que ele diz nessa apresentação do livro de Merck-Hell ele se refere a figura contemporânea do intelectual humanista como uma espécie de fomentador de crises tem sua razão mas aí ele atribui isso isso aqui está interessante Caio para a nossa reflexão sobre a questão cognitiva do humanismo ele atribui essa tendência do intelectual ser um fomentador de crise porque o seu equipamento cognitivo ou seja a metodologia das ciências humanas seriam muito arcaicas ele fala o seu arcaico equipamento cognitivo então ele afirma que esse intelectual ressentido humanista ressentido ataca a modernidade as instituições da ciência da técnica porque sua verborragia já não é o centro da cultura perdeu o status então ele diz aqui são as palavras dele o conhecimento verbal não é páreo para a autoridade da ciência a minha questão é até que ponto Merck-Hell concorda com a com a com a com a proporção tão radical porque todas aquelas reflexões sobre tipos de conhecimentos né formas de acesso à realidade através do literário do artístico a indissociabilidade entre ideias e formas tudo aquilo parece ficar fora daqui desse ideal que Gell explicita nessa apresentação e aí é isso eu quero investigar com mais detalhe até que ponto Merck-Hell compactou ou não com essa com essa visão de Gell né porque eu já vi momentos em que ele parece compactuar completamente e momentos em que ele reage a isso como eu mostrei lá em As Ideias e As Formas porque me parece que essa essa tendência de chamar irracionalismo a qualquer forma de resistência aos valores ao quadro dos valores da modernidade me parece exagerada né ou seja são totalmente são irracionalistas realmente todos aqueles que são apontados por Merck-Hell Vico Diltay Gadamer Derrida enfim todo o estruturalismo Foucault do mesmo jeito ou seja não é preciso matizar melhor ele tem um texto sobre Vico que é digam ao povo que Vico eu acho que é esse o título que é uma ironia diante da retomada dos estudos sobre Vico que estariam na moda tal e aí ele desce a lenha também a esses estudos sobre Vico e eu acho que não dá para para usar o mesmo peso a mesma medida né para esses pensadores como Gadamer por exemplo que propõe Diltay que propõe a separação entre ciências naturais e ciências humanas ciências do espírito né para usar o termo da época o Gadamer também que fala da insuficiência dos métodos da ciência da ciência natural e das ciências exatas para tratar de questões por exemplo interpretação de textos questões estéticas etc eu acho que isso não é uma forma de de racionalidade né eu acho que é uma questão interessante para a gente ler em Marquill bom é isso as minhas considerações finais eu acho que já são essas Ronaldo no sentido de que é essa proposta de texto que eu trouxe hoje de apresentação é abre caminhos eu acho para novas investigações porque tem perguntas que estão em aberta a pulsão de Marquill muitas vezes me parece ambígua em relação a algum dos temas principalmente a esse viés cognitivo epistemológico do humanismo da herança humanista né é um tema muito instigante e que permanece aberto é isso agradecer a todos e as pessoas que nos escutaram hoje aí e foi um prazer escutar o Adriano e o Claudio também obrigado Eduardo Claudio Bom Caio você tem toda a razão eu acho que o que o que o que o adotava o conceito de o conceito de transição nessa época junto com o conceito de modulação ou modularidade que também é de Gellner como assumindo um caráter heurístico ou seja ele estava começando a esboçar um tipo de de reflexão sobre a América Latina é é que consumaria pra usar aqui uma expressão do Erick Auerbach que consumaria uma figuração uma pré-figuração de um de um jovem merkeor com o qual eu suponho ele estava começando a acertar as contas né quando eu citei essa nota estética de 63 se você comparar o texto da nota com o último parágrafo do ensaio sobre o outro ocidente você vai ver que é uma reescrita é claramente uma reescrita da nota essa nota de 63 sempre o acompanhou e ela faz referência ao movimento do sol do 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 que se põe no no ocidente né etc então eu acho que ele que ele se valia do conceito de transição do Gellner pensando no seu em outro conceito que acompanha a reflexão do Gellner a respeito desse fenômeno que é o conceito de tradição e o modo como a tradição se torna assalto sofre os assaltos da mudança né ou seja é fustigada pela mudança do processo de industrialização sendo assim Merkeot em vista tem essas particularidades da América Latina levando em consideração tanto a tradição fundamentalmente ocidental da qual segundo ele ela partilhava como também das suas características específicas de sua formação histórica né ou seja as características propriamente propriamente herdadas das culturas locais né ameríndias para ser mais para ser mais exato então eu acho que ele tomava essas essas categorias guionerianas como 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 um caráter heurístico né como uma como uma ferramenta de análise que ele estava tentando dar robustez né ali na na virada dos anos 80 para os anos 90 eu acredito que ele escreveria muito mais a respeito disso nos anos subsequentes se ele não tivesse morrido mas enfim é eu acho que esse esse que essa obsessão né que ele tinha em em pensar a América Latina enquanto o Ocidente ela precisa ser lida buscando os vários rastros que 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 essa análise é deixa ao longo dos livros dele eu vou dar só um exemplo aqui que eu não dei no texto pela falta de tempo se você pegar o de Anchieta a Euclides lá no capítulo 6 se eu não me engano em que ele em que ele analisa os as obras dos autores pós-românticos né ou seja da reação ao romantismo na América Latina no Brasil na literatura brasileira você vai ver que ele usa o conceito de modulação sem fazer nenhuma referência ao Guelder ele usa lá uma única vez se não me engano eu notei só uma única vez mas o desenvolvimento do raciocínio vai de encontro às mesmas ideias as mesmas ideias que depois ele vai vai sistematizar no ensaio de 89 sobre o outro ocidente então eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho de rastrear como que o Merquió desenvolve essa ideia que o persegue desde 63 ao longo dos anos até o liberalismo antigo e moderno cuja apresentação cujo texto de introdução ele diz claramente né que ele é devedor do 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 ocidente ou seja de Espanha de França e Inglaterra onde ele se formou onde ele fez os seus doutorados mas enquanto intelectual latino-americano que enquanto intelectual latino-americano que ele desenvolve aquelas reflexões não por acaso ele coloca no capítulo referente aos liberalismos conservadores uma sessão sobre o liberalismo das construções de nação e inclui os dois autores que o João citou hoje mais cedo o Alberti e o Sarmiento então acho que dá muito pano para a manga fazer essa análise de arqueologia mesmo de um veio do pensamento do Merquior bom minhas considerações finais são as seguintes eu acho que aqui novamente ecoando uma mensagem que o João César já vem dizendo há muito tempo a gente precisa não reler Merquior a gente precisa ler Merquior porque o Merquior não foi lido essa é uma das tragédias do pensamento brasileiro das últimas décadas o Merquior não foi lido a sério para valer e a tarefa que a gente tem que a nossa geração tem sobretudo e as próximas é lê-lo efetivamente eu gostaria de finalizar com isso e agradecer pelo convite pela recepção de todos e pela paciência de quem nos ouviu até agora muito obrigado Claudio Adriano palavra é sua bom eu fico muito feliz de de um estudioso do Merquior como o Caio concordar com o que eu disse não falei bobagem então que bom há um certo ponto sobre esse período dos anos 80 do Merquior que também clama por ser observado o Miguel Real que tinha uma ligação de amizade com o Merquior definiu o amigo como o paladino da racionalidade concreta eu gosto demais dessa definição o paladino da racionalidade concreta pegando apenas um aspecto dessa definição para atrelar a esses anos 80 há uma alguma modificação alguma diferença do Merquior dos anos 80 que com certeza está motivada conduzida pelo novo contexto dos anos 80 quer dizer a racionalidade dele estava atenta aos acontecimentos à história no Brasil já havia uma mudança importante em nível político a ditadura já estava num outro período de abertura havia uma agenda neoliberal social pairando ali como uma outra opção dentre as que até então havia surge o liberalismo a Hayek como uma outra via a Margaret Thatcher o Ronald Reagan o comunismo o socialismo nas suas experiências históricas bom na visão do Merquior não tinham sido bem sucedidas na minha também não dava pra dizer que que o marxismo na sua prática foi bem sucedido então como como nessa nessa visão enaltecer o marxismo vira um ponto realmente de ataque aí claro que que é polêmico isso mas mas tem esse atrelamento com o contexto novo dos anos 80 que o pensamento do Merquior reverbera não é uma lógica só interna não é uma lógica só interna teriam sim vamos dizer uma espécie de articulação entre vamos dizer a arte e quando ele aquela divisão realmente ela é fajuta de um momento estético e depois de um momento político porque na visão dele as duas coisas estão intimamente ligadas quando ele vira liberal ele é um crítico liberal tarefas da crítica liberal ele não não desamarra uma coisa da outra nunca então seria assim o o um um ponto né da um lado uma ponta do triângulo seria a questão estética a outra vamos dizer um olhar sociológico e a realidade e a realidade está atento que pode haver um olhar sociológico que vamos dizer se nega a ver a realidade por força de um dogmatismo então esses esses anos 80 eles também tem tem um impacto né histórico de transformações de mudança de de um desfecho que vai se caminhando né dessa da guerra fria entre outros vários outras várias questões que aparecem particularmente nos anos 80 né bom eu eu não sei se eu consegui responder ao que o Caio me perguntou veio veio alguma coisa mastigada pra mim por problemas do da conexão mas enfim é só mesmo mais uma vez agradecer o convite e também reforçar aquela aquela fala do do João César sobre a contribuição inestimável admirável muito comovente também do Edson Filho pela e-realizações publicar obras que não circulavam de autor não só o Merkior não só o Merkior vários 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 que ficavam ausentes dessa do circuito editorial brasileiro então não tem como criticar nada 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 do que a e-realizações vem fazendo não só pelo projeto da biblioteca José Guilherme Merkior mas outros muitos não outros muitos autores então é é um apoio que todos nós que estudamos Merkior damos a essas iniciativas do do editor da e-realizações ao Edson que é uma pessoa muito simpática é diga-se de passagem obrigado então chegamos ao fim da mesa da mesa 1 Merkior e a teoria da cultura agradecer imensamente ao Eduardo Sousa Maia ao Claudio Ribeiro ao Ariano Lima que se dispuseram prontamente a participar do evento agradecer a Yasmin Teutoni que esteve aqui conosco no suporte novamente ao Orlando agradecer a todos e todas que estiveram assistindo estiveram presentes na live e convidar amanhã para a continuação do evento amanhã terá mais duas mesas uma às três horas Merkior e o liberalismo com o Caio Felipe com o Pedro Henrique Casimiro e o Antônio Carlos Dias e a outra às seis e trinta encerrando o debate Merkior e o pensamento crítico moderno com a André Almeida Campos que está envolvida na edição do Foucault até nas realizações o Álvaro Bianchi e o Ricardo Mousse tá ok? Boa noite a todos até amanhã nos vemos se cuidem tchau acho que terminou a live aqui e aí Obrigado.